Boa noite. Estou perdida, desorientada. Escolhi um tema que não tem muito material de pesquisa. Samanta, eu gostaria de saber qual é o tema da sua pesquisa. Escreve aí pra nós. A gente te aguarda. Não é, de repente não tem mesmo, né? Nós orientamos um TCC há pouco tempo atrás que falava sobre Pilates como uma forma de melhorar, né? De tratar crianças com asma. Então, assim, a bibliografia era muito restrita. Concorda? Saiu o TCC? Saiu. Mas a bibliografia era bem restrita. Direito internacional. Eu vou colocar exatamente como você escreveu. Direito internacional em busca da qualidade de vida e xenofobia. Eu acho que está amplo. Eu acho que está amplo o seu trabalho. Eu acho que você está tratando de vários assuntos diferentes. Bom, nós temos 19.100 resultados sobre exatamente isso que você escreveu. Então, você está falando do direito internacional em imigração, a xenofobia nos países europeus, a condição do refugiado, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados do Brasil. Então, dá para a gente delimitar? Dá para a gente delimitar. Então, assim, eu não sou especialista em direito internacional, né? Mas qualidade de vida e xenofobia no mundo inteiro, tem países que cumprem melhor com os acordos da ONU, com os acordos, né? Com as orientações internacionais. Tem países que não cumprem tanto assim com as orientações internacionais. A gente poderia aplicar um estudo de caso? Poderia. Por exemplo, eu poderia falar sobre os haitianos no Brasil. Eu poderia falar sobre os angolanos no Brasil. Eu poderia falar, por exemplo, numa época em que nem existia direito internacional. Eu poderia falar, por exemplo, da recepção dos italianos aqui no Brasil, da distribuição de terras para italianos aqui no Brasil, para que eles pudessem cultivar. E aí, quando nós tivemos a abolição dos escravos, o quanto de terra que eles ganharam? Nada. Por que que alguns imigrantes ganharam e outros imigrantes não? Numa época em que nem existia esse direito internacional. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos. Então, eu tenho a questão dos haitianos, que eu já falei, os angolanos, que eu já falei. Eu tenho a questão dos ucranianos. Eu tenho a questão dos refugiados, refugiados pelo clima, refugiados a partir de guerra, refugiados a partir da fome. Então, eu acho que dá para a gente delimitar um pouco melhor isso. Agora, por exemplo, vamos inverter o quadro. Vamos levar para a questão da Europa. O Silvio, que nos acompanha aí, sabe disso. Nós temos vários problemas de brasileiros em Portugal. E aqui no Brasil? E nos Estados Unidos? E na França? E na China? Vamos falar de país xenófobo? Vamos falar da China. A China, ela tem uma xenofobia assim, que é escrachada, em que eles não pegam, por exemplo, o mesmo elevador do que um latino, que um russo. Então, assim, está muito amplo, tá, Samanta? Tem material bibliográfico, tem muita coisa, mas eu acho que a gente precisaria dar uma delimitada para uma situação específica, para um período específico, para uma delimitação geográfica mais específica. Porque, por exemplo, mesmo que a gente pegue a questão dos haitianos, por exemplo, a gente pega a questão dos haitianos, será que o mesmo acolhimento que eles têm no Amazonas, eles têm aqui em São Paulo, eles têm no Rio Grande do Sul, são três lugares totalmente diferentes dentro de um mesmo país, que teoricamente obedece a mesma legislação. Então, eu pretendo trabalhar como consultor de imigração para o Canadá, então seria delimitado nesse viés o Canadá. Aí precisaria estudar qual que é a realidade por essa questão da xenofobia no Canadá, em relação à política, em relação à qualidade de vida, então a gente tem que analisar as políticas públicas como são as políticas públicas para recepcionar os imigrantes. E aí, depois dessa política pública, que deve oferecer condições mínimas humanitárias, a questão da xenofobia. Então, como que rola essa questão da xenofobia no Canadá, e como que se dá o combate a isso? Então, tem várias perguntas aqui que podem ser respondidas, só de você delimitando essa questão do Canadá. Me ajuda aí, Fábio. Você falou bastante coisa, você digita xenofobia Canadá, mas o Canadá está dentro do quê? América do Norte, ou países... É que é países franceses e América do Norte, que é o idioma. Então, você pode... Ou os locais no Brasil que existe isso com maior intensidade. O professor Ivan citou alguns estados no Brasil que isso acontece mais, acontece menos. Por exemplo, eu particularmente sinto pouco isso aqui em São Paulo, porque é mais misturado. Ao mesmo tempo, depende de onde você vai aqui em São Paulo, se você for num lugar muito específico, vai acontecer. Por exemplo, eu moro num bairro que tem muito boliviano, muito, muito. E eles vivem, só que eles vivem num submundo. Eu dou aula em escolas e tem muito, muito, muito... E acho que se bobear, o professor Ivan é na Zona Norte também, né? Acho que tem a escola estadual também. As escolas tentam... Eu não sei como funciona entre as crianças, mas nas escolas eu dou aula em escolas particulares, não públicas. As escolas particulares acolhem. Na legislação, as escolas públicas deveriam acolher, mas a gente não sabe como isso acontece exatamente. Só que esse é um ponto específico que acontece muito em São Paulo, que tem muito, mas na legislação pretende acolher. Mas como que são essas pessoas no mercado? Como essas pessoas, como você falou, na imigração? Porque como consultor de imigração, você não está falando do lugar que ela vai morar, mas isso pode acontecer desde a passagem nela nos órgãos... Eu vou falar, certo? Nos órgãos legais para se regularizar. Por exemplo, no cartório ou nesse tipo de coisa. Será que acontece esse tipo de problema? Só que eu estou indo para um problema real, para uma situação real. Se for no cartório aqui do Belém, todo dia tem registro de criança estrangeira, principalmente boliviana e venezuelana. Mas muito, todo dia. Se você parar na frente do cartório aqui do Belém, esse é um problema real. Será que você consegue encontrar elementos reais alinhados com a literatura? Porque a preocupação não é só trazer o problema real, é pegar o problema real e alinhar com a literatura. Tem gente que já discute sobre isso. Então, é nesse sentido que vale a pena pensar. E por isso, o professor Ivan trouxe assim, com o seu problema inteiro, sai um problema desse tamanho. Vai delimitando, vai cercando, vai cercando. Canadá. O Canadá, será que com o Canadá acontece? Será que com norte-americanos, eu estou falando do México para cima, acontece? Isso tem uma característica parecida. Ou o idioma lá é francês e inglês. Acontece com pessoas com esse tipo de idioma? A outra coisa, qual a característica das pessoas que vêm para cá desses locais? Porque esse é outro fator. Se tem um fator de venezuelanos e o professor Ivan de Haitianos, que eles vêm fugidos. Eles vêm numa condição de fuga, que provavelmente é uma condição diferente de quem vem do Canadá. E aí você pode buscar, fazer essa busca com o viés de o imigrante, ele veio para o Brasil fazer o quê? Qual a condição que ele veio? A condição que ele veio talvez determine a xenofobia ou não também. Porque se vem alguém com status e com grana, talvez ele sofra, talvez não. Acho que eu vou ser obrigado a assumir. Ele não vai sofrer, porque com o dinheiro, é diferente do que o professor Ivan falou na China, na China não importa se você não tem dinheiro ou não. Se ele entender que não vai te atender, e aí isso acontece não só com o estrangeiro, mas acontece se você é de uma casta diferente. Ele não vai te atender. Não importa se você tem dinheiro ou não. Aqui no Brasil tem um preconceito, principalmente econômico. Será que tem dinheiro? Mas sacou o dólar, sacou o real, o preconceito acabou ali, aqui. Sinceramente. Talvez não seja em 100% isso, mas é na maioria das vezes. Percebe que a gente foi para um lado e para o outro, mas essas são maneiras de delimitar. A xenofobia relacionada à classe social, a xenofobia relacionada aos países e idioma, e assim por diante. Por exemplo, você falou agora, eu lembrei que eu estudei inglês, numa escola de inglês aqui no Tatopé, e na época, cara, como é o nome daquele país, era um país na Ásia, todos os meus professores eram de lá, eram nativos de lá. Esqueci agora, eu estou com o Nepal na cabeça, mas não é Nepal. Todos os professores de inglês eram de lá. Eu falei, cada um de um grupo, não estou lembrando o nome do país, mas eles não eram americanos, eles eram desse local, e eles eram professores de inglês dessa escola que chamava United. Por quê? Não sei. Será que eles sofreram alguma coisa? Eles vieram, estavam dando aula de inglês. Não sei. Não sei. Mas vale a pena pensar, fazer esses recortes, né? Qual recorte? Você consegue imaginar o recorte para discutir isso? Eu acho que o recorte vai fazer sentido. É, pelo que eu estou vendo aqui, tem as categorias de imigrantes para o Canadá. O Canadá é um país bem acolhedor, assim como a Austrália, mas você tem grupos, grupos políticos do Canadá que estão levantando a questão racial no Canadá. Então, eu acho que dá para você focar, por exemplo, se você quer ser, cadê? Você quer ser, tem que trabalhar como consultor de imigração. Então, se você vai ser uma consultora de imigração, você não vai trabalhar, por exemplo, com refugiados. Concorda? Você não vai trabalhar, por exemplo, com crise humanitária. Eu entendo que você vai trabalhar com imigrantes econômicos. Então, olha, mais uma delimitação do seu trabalho. Existe xenofobia para imigrantes econômicos, olha, vamos delimitar, imigrantes econômicos no Canadá? Então, uma pergunta a ser respondida. Um Google simples aqui já me revelou que sim. Agora basta você refinar essa questão para trazer a discussão levantando bibliografia acadêmica. Eu não estou levantando bibliografia acadêmica. Eu estou aqui no celular fazendo uma pesquisa rápida para entender como funciona esse universo. mas acho que dá para você fazer sim. Então, a imigração brasileira, vamos delimitar mais ainda? A imigração brasileira, os imigrantes econômicos brasileiros no Canadá, e aí traz a questão da xenofobia. Então, você está focando para um grupo específico, geográfico específico. que é o brasileiro, uma migração específica, que é a migração econômica, e aí sim você nicha, você nicha isso no Canadá. Espero ter ajudado. Já deu para delimitar bastante aí. Só colocar essas ideias no papel. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. E faça já a sua matrícula. E a sua matrícula. E faça já a sua matrícula. E faça já a matrícula.